Música Se você quiser fazer isso, você está fazendo isso? Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo isso, mas eu preciso pegar... Diga, eu cheguei, diga... Não vou fazer isso... Você está fazendo isso. Pronto, eu vou fazer isso. Depois de terminar, você está vestido. Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Eu não quero fazer isso. Eu não sou óbvio. Não sou eu, irmã, não sou eu que me chamou! Mãe, eu não tenho獎o! Não sei, eu falo que eu não sou eu que sou. E se gostei, meu filho, eu quero dar para mim. Você está pra mim vou fazer isso. Você não pode ficar com ele? Eu não sou mais de nada. O que você..." quero fazer. Não, não, não. Não, não. Não. Não, não. O que não faz isso? Você não faz isso? E aí? É! É bem legal. É que é isso. É isso que você quer fazer. Ah, é isso. Você está fazendo isso. Você não conseguiu. Você está fazendo isso. Você está fazendo isso. A CIDADE NO BRASIL